Não tenho a mínima ideia se deu certo, se não deu certo Muitas pessoas falaram que ia dar certo Não acredito Fala amiguinhos do canal, tudo já com você? Tudo beleza? Gente, eu triturei o sabonete Muitas pessoas nos comentários deixaram muitas dicas Muitas sugestões Só que eu vi uma sugestão do rapaz que estava falando que dá pra refazer o sabonete Peguei a saboneteira que fica no banheiro Pra fazer como um molde com sabão Dá pra reaproveitar, gente Sabão, ó, o resto do sabão pequeno, ó Você quebra pra derreter Coloca no meio aqui Dá pra derreter, ó Vamos ver se a gente reaproveita o sabão Literalmente reaproveita Vamos ver se a gente consegue refazer o sabão Teve aí sabonete líquido no comentário Teve muita coisa aí Como falaram aí Vou fazer Derretendo o sabonete Tem que colocar um pouquinho d'água Pra não poder grudar Um pouco d'água Pra não grudar na panela também, né Eu achei que o melhor é mais é grudar Tem que ter colher de inox Sabonete líquido Coloca nos potinhos Reaproveita o sabonete Não tem como perder nada hoje em dia Tudo é reaproveitado Agora, se vai endurecer isso aqui Pra virar outro sabonete Eu não sei Vamos ver Deixa eu dar uma experiência, né Que eu não tenho a mini desses Que vai endurecer de novo Uns dizem que sim Mas eu tenho miniaturas Pelo menos bonito Fica na imagem, né A cor Coloca mais quente na cara pra vocês verem Olha a minha rodelada 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 Pelo menos bonito Olha a minha rodelada Deixa eu saber se vai dar certo Gente, deixa aí sugestões no comentário Se eu tenho experiência em que eu quadra Comigo Agradeço a todos que acompanham o meu canal Deixa o like Sempre compartilha os vídeos Pra gente fazer experiências Experiências malucas Atenção de fumar É muito bonito É muito bonito Vou dar uma agitadinha Vou dar uma agitadinha A agitada Já falta uma agitadinha Eu acho que não precisa alisar Pode tirar o que eu preparo Se eu pegar bata Eu acho que vou deixar o ar com o rio Eu vou deixar o ar com o rio Vamos ver se vai ver o cabelo Mas não é cheio De repente Se eu tiver frito Se eu tiver frito Se eu tiver frito Eu tenho frito Se eu tiver sombra Eu não tenho que gravar Pelo menos vai cheirar na casa Tem as coisas da minha cadeira Que vai ser que vai ser Cheirar o condão Cheirinho de casa nova a gente vocês quer fazer um cheirinho de casa nova sua casa em sabão na cozinha cozinha sabão cozinha sabão na cozinha com muito bem bem estranha essa palavra mas é isso mesmo passa sabonete na cozinha tá começando a dar uma grudadinha mas achei tá bom acho que é pela água começando a dar uma grudadinha será que tá funcionando? será que eu fiz certo? pelo menos a cor tá bonita tá parecendo um chiclete, uma goma cheirinho de lavanda será que eu tô fazendo isso certo? pelo menos o líquido desse aqui não fica é isso que a gente tá querendo mas agora é só ver se a gente tá fazendo lá do jeito certo olha aí ó, ficou a marca pra tudo, talvez tá derretendo gente, eu acho que esse ponto tá excelente vou desligar aqui vou pegar a forma ó formando, fazendo a forma do sabão ó, pegando o outro lado da forma pressiono aqui pra dar aquilo a formar não sei se vai dar certo, mas pelo menos bonito tá agora vamos ver o que vai virar né se vai dar certo vou colocar no congelador pra esfriar com esse restante dá pra fazer sabonete líquido como eu já tinha um líquido né vamos devolver o líquido fazer a mistura uh 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Não acredito. Se inscreva no canal e ative o sininho. Olha, durinho. Não acredito. Olha, gente, sabonete. Eu não acredito. Que deu certo. Olha. Vou até tampar aqui. Não acredito. Inimaginável. Deu certo, galera. Pra quem quiser fazer em casa, reaproveitar o sabão. Deu certo. Literalmente. Da hora, né, galera? Isso aí, galerinha. Isso aí, galerinha. Se vocês gostaram, se inscreva no canal. Eu vou usar esse sabonete pra experimentar pra ver se ficou bom. Pelo menos cheiroso ficou. Com cheiro de sabonete. Isso aí, galera. Obrigado. Tamo junto. É nóis. Se inscreve. Compartilhe com todo mundo aí da família. Valeu. Obrigado. Fui.